Você sabia que o Doors tem um modo secreto? Eu chamo esse modo de modo administrador, porque ele te deixa muito rápido no Doors. Esse modo foi meu amigo, o WX, que descobriu ele, e basicamente nesse modo eu posso parecer um administrador de Doors, porque eu vou ficar super rápido na partida. E cara, aqui no Doors eu tenho dois poderes secretos, beleza? Dois modos secretos do X Marcelo. O primeiro de todos é essa super velocidade, beleza? E cara, mano, eu tô muito rápido, véi. Olha só isso aqui, véi, sério. Eu vou aproveitar aqui e vou zerar, cara. E véi, eu vou tentar fazer uma corrida com os monstros de Rainbow Friends. Sim, cara, uma corrida, beleza? Contra os monstros de Doors. É, eu falei Rainbow Friends, né? Eu tô confundindo, cara. Mas véi, eu vou tentar fazer uma corrida com eles, beleza? Tipo, o monstro vai vir e daí, ao invés de entrar aqui no armário, Eu vou entrar nada, véi. Eu vou é correr, cara. Quero ver quem que é mais rápido. Mano, quem será que é esse cara, viu? Peraí, eu vou clicar e... Essa pintura tem o título de Van Boogie. Quê? E cara, outra coisa também, galera, que eu posso fazer no Doors é basicamente pular. É, eu tô falando sério. Olha só isso aqui, véi. Caraca, véi, mano, vai ser muito da hora esse modo secreto, véi. Sério, véi. Cara, eu quero testar muita coisa mesmo, cara. Eu quero testar os monstros e tals, cara. Eu quero testar pra ver se eles me pegam em cima de uma prateleira, por exemplo, cara. Prateleira não, né? Em cima desses armários, cara. Nossa, vai ser difícil de subir, né, véi? E cara, eu tô sem lanterna, né, véi? Eu não sei se dá para comprar por Robux, beleza? Comenta aí se dá, cara, porque eu não sei, véi. E mano, cadê a alavanca, véi? Cadê, cara? Daqui a pouco vai aparecer o Psyu, né, véi? Aí já era, véi. Credo, mano. E mano, será que eu posso subir aqui? É, não posso, beleza? Pera aí, eu venho aqui. Aí, cara, consegui. Boa! Bora! Nossa, véi, mano! O que que eu fiz, cara? Meu Deus, véi. Mano, eu fiz um parkour muito doido e agora eu tô em cima do armário, véi. Mano, eu queria muito mesmo que viesse um monstro para ver o que que ia acontecer. E cara, se eu sair aqui, galera, eu ficar de pé, eu posso ver através do mapa. Que isso, cara? Nossa, véi, que bug mais doido, véi. Ai! Piscou, piscou! Corre, cara, corre! Vai me pegar nunca, véi! Tá, tá, ele passou. Beleza. Galera, eu errei a porta, beleza? Era do outro lado, mas agora já foi, beleza? Depois eu tento ir corrida com esses monstros, que toda hora eu esqueço o nome, né, véi? Eu chamo de monstro, mas eu sei que tem um nome específico, mas eu esqueço, véi. Eu esqueci o nome, cara. Ó as backgrounds. Que isso, cara? Essa pintura tem o título de atrasado para o trabalho. Ah, tenho até medo, véi. E essa aqui, qual que é o nome? Bolas de Gude. Ah, ó, interessante, véi. Interessante, cara. Essa aqui tem o quê, cara? É, tá bom. Não sei o que isso significa. Véi, vou abrir aqui a porta e, cara, tem que pegar uma chave, né, cara? Cadê, mano? Aqui, ó. Verdade. Deve estar aqui, cara. Certeza. Ué, cadê? E, cara, se vocês quiserem, eu chamo o Misteroy, que é o rei do Dors, cara, para fazer uma corrida com ele no Dors, beleza? Se vocês quiserem, comenta, beleza? O que eu posso fazer? E, mano, cadê a chave, véi? Cadê, cara? Só sei que eu peguei um remédio aqui. Eu acho que esse remédio aí, ele me deixa mais rápido, não é? Depois eu vou testar, cara. Véi, cadê a chave, mano? A chave sumiu, cara. Ah, tá. Tá aqui. Beleza. Véi, essa chave é o número 14. E, ah, é o mesmo número da porta. Interessante, véi. E, cara, uma vez eu tava abrindo aqui o armário e apareceu um monstro, véi, bem dentro do armário, cara. Eu pensei que era raro isso acontecer, mas, na verdade, pelo que eu tava pesquisando, na verdade, é bem comum, cara. Tá, tô no 15, beleza. 16, 17. Ué, tem uma sala aqui em cima. Ah, interessante, né, véi? Interessante, cara. Bora, véi. Mano, isso aqui parece GTA Sandras, véi. Quem pegou a referência comenta. Quero ver quem que é das antigas. 18. Ai, piscou. Corre, cara. Vai me pegar nunca, véi. Ah, eu sou a velocidade, cara. Eu sou a velocidade. É, deu tudo errado, véi. Ele me pegou, véi. Ah, não, cara. E, cara, eu voltei já para a parte que eu fui dessa para a melhor, beleza. 20. Ah, sai fora. Tá tudo apagado, cara. Véi, eu sou uma das pessoas que tem medo de escuro aqui no Roblox, cara. Sério. Não, no Doors, na verdade, né, véi? Ah, piscou, 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 piscou. Véi, eu não vou mais tentar ir corrida com os monstros porque, véi, eu descobri da pior forma que... Não é uma boa ideia, sabe, véi? Não é uma boa ideia você ir corrida com os monstros, cara. Não dá certo, beleza? E, cara, tem que olhar para todos os lados para ver se o Psyu não tá vindo porque, véi, o meu som, ele tá desativado, véi. Olha isso aqui, cara. É, galera, sou corajoso, cara. É o Psyu que tem que ter medo de mim, véi, e não é o dele. Tá, pegar a chave, né, tá ligado. E, cara, vai lançar uma atualização no Doors, mano, que vai vir o hotel, véi. Não, pera, é o hotel mesmo que vai estar vindo? Aqui, olha só, galera. Teve esse trailer de Doors que vai vir muita coisa, cara. Vai ser a atualização do hotel. Nossa, véi! Cara, eu não vou mostrar o trailer. Agora que eu percebi que eu tomei mó dano, cara. Nossa, véi. É porque eu fiquei dentro do armário. Ah, mas eu também fui bobo, cara. Mas, véi, essa atualização vai ser incrível. E ela vai lançar, galera, daqui mais ou menos uns 10 dias ou uma semana, né? É mais ou menos isso, beleza? Cara, eu tô muito ansioso por essa atualização, cara. Sério. E, mano, eu preciso recuperar a vida, véi. Meu Deus, cara. O que adianta ser rápido e poder pular se você tem pouca vida, véi? Não adianta nada. Ah, mano, vou ficar aqui em cima. Vou fazer um parkour, véi. Ah, eu posso ver através da parede, véi. Vocês viram? Ah, vou passar aqui, véi. E depois, galera, eu vou tentar entrar em servidor público para ver o que a galera vai pensar, beleza? E, véi, eu pensei que piscou, cara. Mas, na verdade, não, véi. Oh, véi, eu fui trollado, véi. Que isso, cara? Ah, véi, eu tô sendo trollado, cara. De novo, não, véi. Mano, eu preciso de vida, véi. Senão, já era. Tá, beleza. Peguei uma lanterna. Mas isso aqui não me dá vida, não, cara. Já era. Ah, véi, tô chorando, cara. Ó, véi, piscou de novo, cara. Véi, esse jogo tá me trolando, cara. Tá me trolando, véi. E, cara, eu tô pensando em refazer o Doors, galera. Porque, pra você que não sabe, eu tô refazendo o Rainbow Friends. E eu tô pensando em, talvez, refazer o Doors. Mas, sei lá, véi. Eu tenho medo, cara. Porque, véi, Doors é muito mais difícil de fazer do que o Rainbow Friends, cara. Porque, véi, são 100 salas, beleza. É muita sala para refazer e tals. Então, é meio difícil, né, cara? É meio difícil. Pegar aqui essas baterias. Não, bateria não, né? Moeda, né? Tô confundindo os nomes. Ah, véi, não acredito, véi. O que eu devia pegar, que no caso é a chave, eu não peguei. Ah, deve estar aqui. Verdade, mano. É a única sala que eu não vasculhei. Cara, deve estar aqui, véi. Certeza. Não está. Não está, véi. Problemas. Tá, galera. Eu já passei daquela parte. Eu tô olhando para todo lado para ver se o Psyll não vem, né, véi? Tem que tomar cuidado. Ah! O Sik! Nossa, véi. Já era. O Sik vai vir. Ué, ele não veio? Tá bom, né, véi? Tudo bem, cara. E a porta tá aqui na frente. Ai, piscou, cara. Pera, piscou ou não piscou? Tá, acho que não, né, véi? Acho que não piscou, não. Eu espero, né? Ai, olhos. Tá, não piscou, não. Beleza? Isso aí é parte dos olhos, véi. O olho que tudo vê. Cara, eu tô com medo de aparecer o Psyll do nada. Porque, véi, eu tô com muita pouca vida, véi. Eu não consegui recuperar a vida e tal, os caras. Por isso, eu tô olhando para todo lado, véi. Opa! Tá, puxei aqui a alavanca. Agora vai ter vários olhos, beleza? O olho que tudo vê. Cara, tem que tomar cuidado com o Psyll, véi. Sério. Tenho até medo, cara. Abre porta! Véi, parece que eu ando mais rápido agachado, né, cara? Olha só, eu ando desse jeito. E de pé, eu ando desse jeito. É, acho que é a mesma coisa, viu? Pra falar a verdade, eu tô achando que é a mesma coisa. Agora é a parte do Sik, véi. É agora que ele vai vir, mano. Véi, eu vou tentar bugar, beleza? Eu vou tentar fazer o maior bug de Doors. Ai, sai fora. Ele tá vindo, cara. Ele tá vindo, mano. Ai! Ah, véi, essa parte aqui é bem tranquila, véi. Galera, você sabia que... Cara, se eu apertar apenas W, eu posso passar essa parte? Sim, isso daí é verdade, beleza? Mas eu não vou arriscar, não, beleza? Cara, eu vou fazer um bug. Eu vou abrir aqui a porta e vou ficar aqui atrás. Mano, bugou, bugou. Tá, ele ficou aqui atrás. É isso mesmo, cara. Caraca, véi, ele tá fugindo de mim, véi. Ué, ele ficou preso? Ah! Que isso, cara? Credo, que que foi isso? Tá, tá, deu tudo certo, cara. No final, deu tudo certo. Vou pegar aqui umas chaves, né? Uh, peguei isqueiro. Agora sim eu vi vantagem, véi. Agora sim, galera. Pegar aqui uma chave. Agora eu tô chave, né, galera? Não, não. Vou parar com essas minhas piadas, véi. Ih, véi, agora que eu tô percebendo, eu caí no void, né, galera? E agora, essa porta, eu não posso voltar, véi. Nossa, véi, que doideira, cara. É como se eu tivesse nascido aqui nessa fase, véi. Nossa, véi, que doido. Caiu uma coisa aqui, cara. Que isso? Pegar aqui umas baterias, né? Bateria, cara, sempre importante. Dinheiro também, né, véi? Uh, peguei uma... Uma... Como é que é o nome disso, véi? Que eu não sei, cara. Mas isso aqui é bem top, beleza? Quebrar a porta. Toma! Cara, eu sei que isso aqui é uma lockpick. Verdade. Lembrei o nome, cara. Acho que com isso aqui eu posso esquipar fases, né? Será? Ai, credo. Não vou aqui, não. Sai fora. E, cara, se vocês quiserem, eu posso também pegar um crucifixo aqui no Doors, beleza? Outro modo secreto. E daí, cara, eu só vou fazer isso se vocês quiserem, beleza? Então, comenta aí nos comentários se eu devo fazer isso. Abre porta. Aí, abriu mesmo, cara. Essa porta aí me obedece. E, véi, o que será que a galera vai achar do meu modo secreto? Véi, todo mundo saiu do jogo, cara. Que isso, véi? Mano, a galera é tudo desumilde, cara. Passar aqui, ó. Toma. Véi, eu vou tentar passar sem parar, galera. Se vier monstro, eu não posso parar, beleza? Esse é o desafio, cara. Não pode parar, beleza? Nossa, véi, mano. Modo impossível, cara. Desafio impossível. Não pode parar, cara. Se vier monstro, eu não posso usar armário, beleza? Vou ter que me esconder em outro local. Esse que é o problema. Aonde eu vou me esconder, cara? Mas eu tenho uma ideia de como burlar o jogo, beleza? De como não ser pego pelos monstros, beleza? Eu sei mais ou menos como que eu vou fazer isso, ok? Cadê a chave, véi? Ué, mano? Ué? Cadê a chave, cara? A chave sumiu, véi. Ah, tá. Achei a chave. E, véi, o jogador não deve estar entendendo é nada, véi. Porque eu tô muito rápido, véi. Sério. Ó, tô achando que vai vir um monstro. Vixe, não veio nada. Véi, o jogador tá lá atrás, cara. Cadê o jogador? Pera. Ela saiu? Não, não saiu não, cara. Véi, o jogador tá perdido, véi. Coitada, véi. Galera, vai vir um monstro? Vixe, vai vir mesmo, cara. Ai! Vou me esconder aqui. Vou me esconder aqui. Duvido que ele vai me pegar. Tá. Ele me pegou? Ah, ô, injusto, cara. Eu até me escondi, véi. E se você é novo no canal, se inscreve e deixa o like.